Um casal, com seu compadre, eles eram um lugar que era longe de casa. Eles tinham que saltar em ribeira, eles eram montados. Eles eram montados, eles ficavam lá, chubavam. Não, eles montavam até duas horas, eles almoçavam, o marido falavam, o menino estava adiante, para morrer, e isso estava... trata de um assunto, eles ficavam com o padre, com a madre, no lugar, o marido falavam, uma chuva aberta, chuva cheia na ribeira, cada vez passa. Então eles dormiam em uma casinha que eles tinham lá, tinham uma cama, antes eles vão para o quarto, antes eles vão para a casa, e o amigo, o amigo, com a madre, nós dois, o amigo, o pai, que é o travesseiro comprido, e põe no meio, e divide. Minha data está ali, minha data está ali. Eles dê até, eles pagam o candeiro, o mulher fica da panha, o travesseiro está puxando, puxando o travesseiro, puxando o travesseiro, homem, lá está aguento o travesseiro. Tenta passar o pé para o travesseiro, homem, lá está aguento o travesseiro. Homem tinha medo. Homem tinha medo. O mulher fica quer ter o travesseiro, quer aproximar de um padre, com o padre, agora está aguento o travesseiro, o catarese da mulher. Então, a mulher tenta de toda maneira, cansa. A mulher cansa, dorme, o homem dorme. Sério para a manhã, quando o homem acorda, a mulher está fazendo café. A mulher está fazendo café, o homem levanta, lava o roxo, biste, bem, aponta a roubeira. E a roubeira, o chuba já parava, algo está abaixo. E bem, uma força, com a madre, com a madre, não vai, muita salta, tinha cheia, com a mulher. Meu cunho é uma questão. Não tem nem que a conseguir salta, tu não tries, tem que ser, agora não tem que a bomba amassada, eu cunho, que é uma questão, você tem que ser. Então, tem que ir para a chuta, ou está na vida, está bom.